No dia 11 de setembro de 2021, depois de dias sem fazer contato com a família, Gabriele Petito é reportada como desaparecida pela mãe. Gabi estava em uma viagem cruzando os Estados Unidos com o noivo, Brian Laundrie, numa van adaptada para acampamento e registrando os passeios e estadias em suas redes sociais. E nós estamos meio que no deserto. Há alguns árbitros! Quero contar para vocês na ordem em que nós aqui nos Estados Unidos fomos descobrindo as coisas, conforme a polícia foi revelando todos os detalhes. Eu fiz aqui até por data mesmo e eu revisei todas as publicações. Eu tenho muito cuidado com as fontes, então eu não coloquei aqui boatos. Eu coloquei só o que realmente é fato, que foi divulgado por órgãos oficiais. É um caso que envolveu vários estados dos Estados Unidos e se desenvolveu bastante aqui na Flórida também, nos pântanos da Flórida. E por ser um caso complexo e ainda acontecendo, né, está ainda em andamento, pode ser que eu tenha que dividir o vídeo em partes e pode ser que eu faça atualizações no futuro, caso novas descobertas importantes forem feitas e tem coisa para ser descoberta ainda. Mas vamos começar, então, falando sobre quem é a Gabrielle Petito. O pai descreve ela como sendo um espírito livre e que carros e roupas nunca impressionaram. Experiências, sim. É uma menina muito doce e eu chamo de menina porque é praticamente da minha filha, né? Ela é de Long Island, em Nova York, tanto ela como o Brian Laundrie. Eles foram colegas ainda na high school, lá em Nova York, mas a família do Brian se mudou aqui para a Flórida e eles não tinham começado a namorar até depois do high school. Quando o Brian se mudou para cá, com o tempo a Gabi se mudou aqui para a Flórida também e eles vieram morar aqui com os pais do Brian em uma cidade chamada Northport, há duas horas e meia aqui de Orlando. O pai dela, em junho desse ano, se mudou aqui para a Flórida também para ficar mais perto da filha. A mãe dela ainda mora em Nova York. Os pais se separaram e os dois casaram com outras pessoas e constituíram novas famílias ainda quando a Gabi era pequenininha. Ela é mais velha de seis irmãos e meio irmãos. Essa era a segunda road trip, uma viagem de carro para os Estados Unidos que ela fazia com o Brian, então não era a primeira vez. Onde está a Gabi? Essa é a questão que assustou os pais de uma mulher de 22 anos que foi a última viagem de carro com um jovem que ela identificou como sua fiancée. A fiancée, aparentemente, voltou com a campervan, mas não a Gabi. Então, no dia 11 de setembro, no final da tarde, a mãe da Gabi reportou ela como desaparecida. Dois dias depois, o caso se tornou público. A família apareceu pedindo ajuda, dizendo que o namorado tinha voltado sem ela e que estava se recusando a colaborar e que ele contratou um advogado. Foi nesse dia também que a polícia fez um post no Facebook pedindo ajuda e dizendo que a van tinha sido recuperada. A última notícia que a família teve sobre ela foi nas últimas semanas de agosto, quando ela disse que ela estava no Grand Teton National Park, no Wyoming. A última vez que eles dois, a Gabi e o Brian, foram vistos em público, foi fazendo check-out num hotel em Southlake City, em 24 de agosto. A mãe fez um FaceTime com ela em 25 de agosto. Então, ela viu ela por câmera no dia 25 de agosto. A mãe falou mais vezes com ela, só que por texto. Ela disse que recebeu um texto no dia 30 de agosto, mas que não tinha certeza se era dela mesma. Ela tinha parado de atualizar as redes sociais e o último post dela era um pouquinho estranho. Foi lá no final de agosto sobre Halloween. Halloween é agora final de outubro, né? Então, ela fez esse último post e depois parou. No dia 13 já, então, ficaram as dúvidas. O que aconteceu com a Gabi? Foi ela mesmo que mandou as mensagens? Por que que o Brian contratou advogado e não quer falar? No dia 14 de setembro, terça-feira, a polícia de Northport falou que foi até a casa do Brian Laundrie, tentou falar com ele, só que os pais não deixaram. Saíram de lá com o cartão do advogado e sem poder falar nem com o Brian e nem os pais deram detalhe nenhum. A polícia disse, então, que não falou com ele, mas que adoraria falar. E que ele não tem a obrigação de falar, é permitido por lei, ele pode ficar calado. Só nesse dia, então, é que o Brian se pronunciou através do advogado dele e teria quebrado o silêncio. Ele disse o seguinte. Esse é um momento extremamente difícil para a família Petito e para a família Laundrie. Entendo que foi organizada uma busca pela senhorita Petito no Grand Tito National Park, no Wyoming, ou próximo a ele. Em nome da família Laundrie, esperamos que a busca pela senhorita Petito seja bem sucedida e que ela se reúna novamente com a sua família. Seguindo o conselho do advogado, a família Laundrie permanece em segundo plano neste momento e não fará mais comentários. Nisso, os pais da Gabi já estavam desesperados, falando que eles iam fazer qualquer coisa para trazer a filha deles de volta para casa. O pai da Gabi diz que ela não tem madrasta e padrasto, ela tem quatro pais. Nesse momento, os pais dela não podiam dar muitas informações porque a polícia, eu acho, que pediu para não falar muito, né? Então, não se sabia ainda o conteúdo das mensagens. E a mãe só disse, então, que era para focar na procura por ela, pela filha dela, mas não pela van, que não precisava localizar a van. É porque a polícia já tinha localizado. Ela comentou de novo, então, que no dia 27 de agosto e no dia 30 de agosto ela recebeu mensagens da filha, mas sem foto e achou as mensagens um pouco estranhas. O pai da Gabi falou que a viagem deles começou no dia 2 de julho, que ela teria ido lá para Nova York e eles começaram a viagem depois de ir na formatura do High School do irmão da Gabi. Eles estavam super angustiados e pedindo para todo mundo que tivesse qualquer informação para que falassem, né, para que eles pudessem ajudar na investigação. O 1º de setembro foi quando o Brian chegou na casa dos pais. Por que que os pais do Brian não deixam a polícia sequer ter contato com ele? Por que que ela postou uma foto em 25 de agosto, dizendo Feliz Halloween, sendo que o Halloween é só no final de outubro? Qual era o conteúdo das mensagens que a Gabi enviou para a mãe dela, que fizeram a mãe pensar que não seria ela que tinha mandado as mensagens? No dia 15 de setembro, a polícia de Moab, Utah, falou que atendeu um chamado de altercação física entre a Gabi e o Brian. Isso ocorreu no dia 12 de agosto, durante a viagem deles, e o relatório policial dizia que ela estava chorando incontrolavelmente, lutando com a sua saúde mental. Uma testemunha disse que eles aparentavam estar discutindo no telefone, que o Brian entrou na van, a Gabi bateu no braço dele e tentou entrar pela janela como se tivesse sido trancada para fora. Ainda no relatório policial, eles falaram que a Gabi disse para eles que sofria de toque e ansiedade e que isso afetava o comportamento dela. Ambos os relatos da Gabi e do Brian batiam, eles disseram que eles eram noivos, se amavam, que não queriam registrar queixa por violência doméstica e que um não queria ver o outro metido em confusão. Então, os policiais concluíram que era só um caso de tensão por causa do estado mental dela e optaram por separar os dois. Deixaram a Gabi na van porque ela teria sido agressora e mandaram o Brian para um hotel. No dia 16 de setembro foi liberado o vídeo da bodycam, a câmera que os policiais usam para gravar todos os chamados deles. What are you guys's names? Gabi Gabi, Brian. Ok, what's going on and how come you are crying? I'm just crying, we've just been fighting this morning. Some personal issues. And I'm trying to start a blog. Ok. So I've been building my website and I've been really stressed. He doesn't really believe that I can do any of it. So that's kind of been like a... I don't know, he's like down there. I don't know, we've just been fighting one morning. Você tende a um monte de ansiedade e estressa? Eu tenho um monte de ansiedade e OCD. E o que é Brian? Ele é sempre bastante paciente com você? Sim. Mas eu acho que ele é um monte de ansiedade. Eu sei que ele é um monte de ansiedade e tudo bem. Então, eu acho que a pequena espada começou porque nós começamos em casa de um café, e quando nós voltamos para o vento, nós voltamos para o vento, nós voltamos para o vento para o vento. Nós aprendemos para o vento antes que eu disse para que o vento, eu vou monar e vou encerrar para o vento. Eu vou estar aqui e vou no Pelo. Você vai estar em uma camada para o vento. E você vai estar um prazer. Eu vou estar em uma camada. Eu vou colocar ele em uma camada para o hotel. Eu quero que vocês deixam de um distinto. Para todos vocês ficarem. Para que todos vocês sejam. Para que você disse e ele falte, vocês tem um monte de coisas construindo, Os pais da Gabi nesse dia, através do advogado deles, emitiram um comunicado implorando para os pais do Brian para ajudarem a encontrar a Gabi. Os pais do Brian moravam com ela e com o Brian. Eles moraram com ela durante dois anos. A imprensa pergunta para a polícia de Northport se eles sabem onde o Brian está e eles respondem que sim, sabem onde o Brian está. No dia 17 de setembro, sexta-feira, os pais do Brian chamam a polícia para a casa deles para informar que eles não sabiam onde o Brian estava, que ele teria saído na terça-feira, dia 14, e não teria voltado. A polícia de Northport emite um comunicado dizendo que não sabe onde o Brian está. Eles também ressaltam que ele é um cidadão privado e não é suspeito. Até agora, ele só tinha sido declarado como pessoa de interesse, no caso, porque afinal não tinha sido comprovado nenhum crime. O advogado também diz que não sabe onde o cliente dele está e o Brian também passa a ser considerado desaparecido nessa data. Depois que o Brian foi reportado como desaparecido, a casa dos pais virou alvo de protestos. O povo foi para lá para gritar, incomodar, para fazer barulho mesmo, incomodar os pais. Colocaram fotos dela, cartazes enormes e ficaram lá fazendo plantão e eu acho que estão lá até hoje, viu? O objetivo era não deixar eles em paz mesmo. Nesse dia foi liberado o conteúdo dos textos que a Gabi teria mandado, ou pelo menos que saíram do celular da Gabi, para a mãe dela. No dia 27, a mensagem é Você pode ajudar Stan? Continua recebendo mensagens de voz e chamadas perdidas. Stan seria o avô dela. Só que a mãe da Gabi falou que ela nunca chamava o avô pelo nome. E no dia 30 do 8, a mensagem seria Sem serviço em Yosemite, que é um parque dos Estados Unidos. O parque Yosemite é na Califórnia. Isso é algo estranho, porque ela falou para a mãe que eles iriam para Yellowstone. Yellowstone é relativamente perto de onde ela estava antes, o Grant Eaton, o Wyoming. Então, fazia sentido ela ir para Yellowstone e não para Califórnia, em Yosemite. Mas, pelo que eu vi nos comentários dos americanos, muitos falaram que eles se confundem. Talvez porque começa com Y, nome na cabeça é parecido. E muitos confundem Yellowstone com Yosemite. A polícia não dá mais detalhes, mas já tinha toda a imprensa na casa da família Laundrie. E eles viram a polícia inspecionando um Mustang prata, que era do Brian. Então, nesse dia, as dúvidas são, como é que deixaram o cara escapar? Por que os pais não comunicaram o desaparecimento antes? E por que essas mensagens estranhas para a mãe? A busca pelo Brian já começou ainda na sexta-feira, mas no sábado, então, aí começou a busca valendo. O porta-voz da polícia de Northport falou que tinha 50 policiais fazendo a busca no parque aqui da Flórida, que é onde a família disse que ele teria ido para fazer uma caminhada e que ele costumava ir. O porta-voz da polícia também disse que tinham cinco agências diferentes locais trabalhando lá nessa busca, com 50 policiais, unidades aéreas, veículos, cachorros, drone, tudo lá para tentar encontrar o Brian. São dois parques aí próximos, um ao outro. Um é o Mayakarachi e o outro é a Reserva Carlton. Eles começaram com o Mayakarachi, que é um pouquinho menor, são 200 acres. Depois foram para essa Reserva Carlton, que tem 25 mil acres. Eles começaram por Mayakarachi porque acham que foi por lá que ele entrou. Esses parques estão localizados a 20 minutos da casa do Brian. E seria uma busca bem difícil, porque nessa época do ano, 75% daquele local que é pântano está embaixo da água. Mas também, não falavam mais nada de detalhes, era isso. Apareceu uma moça no TikTok dizendo que ela e o namorado deram carona para o Brian, ela tem certeza que era ele, e que ele estava agindo meio estranho. Essa carona teria sido no dia 29 de agosto, às 5h30 da tarde. Ela disse que ele ofereceu 200 dólares por uma carona de poucas milhas, e que ela achou essa oferta muito generosa por pouca distância. Ela disse que ele entrou no carro e quando eles falaram que iam para Jackson, ele meio que surtou, pediu para descer do carro rápido e disse que ia pegar outra carona. 19 de setembro, domingo. Nessa altura, o caso já estava super bem divulgado, estava todo mundo querendo entender o que tinha acontecido, e todo mundo fazendo de tudo para ajudar, já que a família do Brian não estava ajudando. Teve um canal no YouTube chamado Red, White & Battoon, que publicou um vídeo de quando eles estavam lá, nesse mesmo parque onde a Gabi e o Brian estavam acampando, no Grand Tito, no Wyoming, e eles achavam que eles teriam localizado a van no dia 27 de agosto, entre 6h e 6h30 da tarde. O pessoal desse canal falou que eles também são da Flórida, que eles viram uma placa lá da Flórida, e que eles queriam parar para dar um oi, porque não é uma coisa comum encontrar uma placa da Flórida lá no Wyoming. Só que eles achavam que não tinha ninguém na van, porque ela estava fechada, e acabaram não parando. A polícia, mais tarde, apareceu com uma notícia. Restos mortais humanos consistentes com a descrição da Gabi foram encontrados. A polícia disse que ainda não tinha 100% de certeza de que seria a Gabi, porque a identificação forense não tinha sido completada ainda, mas que a família já tinha sido avisada. A causa da morte não era sabida, e a necrópsia seria feita na terça-feira, dois dias depois. Como o caso já estava super conhecido, e estava todo mundo investido nessa história, todo mundo ficou arrasado com a notícia, e começaram os tributos para a Gabi. No dia 20 de setembro, a polícia não falou nada sobre isso, mas a imprensa que estava na frente da casa do Brian registrou eles fazendo uma busca na casa e levando o Mustang dele. E segue a busca pelo Brian. São dezenas de policiais, helicópteros, drones, cães farejadores, e tem até mergulhadores. A área é infestada por cobras e jacarés. Os pais deram uma entrevista detalhando melhor por que foi esperado até o dia 11 para declarar ela como desaparecida. Eles falaram que era comum ela passar uns dias sem conversar, que apesar de eles terem bastante contato, às vezes isso acontecia. E que, a princípio, até o dia 30, ela teria entrado em contato. Depois disso, eles passaram a ligar para todos os números da família do Brian que eles tinham. Eles quatro ligaram, os quatro pais. Ligaram para o pai, para a mãe, para o Brian, que foi o primeiro número que eles tentaram ligar, até para a irmã do Brian. E ninguém nunca respondeu, nunca atendeu, nunca mandou mensagem. Eles perguntavam para os pais, ó, tem notícia dos nossos filhos? Porque eu não estou conseguindo falar com a Gabi. E nada de resposta nenhuma. Então, no dia 11, eles resolveram entrar em contato com a polícia e dar ela como desaparecida. No dia 21 de setembro, o legista deu uma entrevista falando que a forma da morte foi homicídio. É algo incomum, porque eles não falaram sobre a causa da morte, mas sim sobre a forma, né? As dúvidas sobre esse dia seriam, ok, foi homicídio, mas como? O legista ainda não tinha determinado. E a segunda dúvida, cadê o Brian Laundrie? No dia 22, a imprensa já tinha ido procurar mais detalhes, começou a entrevistar os amigos, e eles diziam que o relacionamento deles parecia, assim, às vezes, perfeito, se davam muito bem, invejável. E então, no minuto seguinte, estava um drama. Nesse dia, foi liberada a ligação do 9-1-1. A gravação mostra que a pessoa que ligou para o serviço de emergência falou que era o Brian que estava batendo na Gabi. Foi isso o que a pessoa viu. Ao ser procurado para comentar a morte da Gabi Petito, o advogado da família Laundrie respondeu que Gabi descansa em paz. Outra pessoa no TikTok disse que viu o Brian estacionando a van no dia 26 de agosto, que viu a van lá, parada, sem ninguém, até o dia 29 de agosto. As dúvidas do dia 22 do 9. Se a testemunha que ligou para o 9-1-1 disse que ele estava batendo nela, por que que, no fim das contas, ela foi determinada como sendo agressora pela polícia? Outra dúvida, a polícia sabia que essa testemunha teria falado que ele bateu nela? No dia 23 de setembro, a polícia devolveu o Mustang do Brian e acusou ele por fraude no cartão de banco. Não deram detalhes dizendo se foi o cartão da Gabi, mas ele teria usado um cartão que não era dele. O uso do cartão teria sido entre 30 de agosto e 1 de setembro. Só a partir daí, então, é emitido um mandado de prisão para o Brian por essa fraude. E o FBI aparece pedindo informações sobre se alguém teria alguma informação sobre ele. O advogado aparece ressaltando que o mandado de prisão foi referente a atividades que aconteceram depois da morte da Gabi Petito e não a sua morte em si. Dúvida desse dia. Como é que o advogado sabe que a atividade foi depois da morte da Gabi se ainda não foi definido o dia exato em que a Gabi morreu? No dia 24 de setembro, então, já também não se falava de outra coisa. Todo mundo envolvido, todo mundo tentando entender o caso e tentando encontrar pistas que ajudem a responder as dúvidas e solucionar o caso. A busca pela Gabi, inclusive, levou à descoberta de vários outros corpos. O dia 25 de setembro foi um dia mais calmo, foi um dia de vigília, que todo mundo estava lamentando a morte da Gabi. E nesse dia, uma figura que é conhecida, não sei se passa esse programa no Brasil, eu não conheci essa pessoa, ele é chamado de Dog the Bounty Hunter. Ele é uma pessoa que tem um reality show e que ele procura pessoas desaparecidas em troca do prêmio. Pelo jeito, as pessoas gostam muito dele, porque quando ele falou que ele ia procurar o Brian, ele foi muito festejado. No dia 26 de setembro, um domingo, aparece um novo áudio que parece contradizer o que se sabia sobre o dia 12 de agosto, o dia em que a Gabi e o Brian foram parados pela polícia sobre a violência doméstica. O áudio mostra que eles foram avisados, sim, que o Brian é que estava batendo na Gabi, segundo a testemunha. O relatório da polícia diz que enquanto eles estavam seguindo a van, o motorista estava dirigindo a 45 milhas por hora numa área em que seria 15 milhas por hora e que o motorista estaria possivelmente intoxicado, pois estaria perdendo o controle. E que a Gabi teria dito que eles não bebem. Segundo o perfil do Brian no Instagram, ele é todo meio natureba, contra plástico e tal, então é possível que eles não bebessem mesmo. Aqui não fica uma dúvida, mas talvez uma constatação de que os policiais fizeram uma leitura errada do que estava acontecendo naquele dia 12 de agosto. O tal do dog lá, foi lá bater na casa do Brian Laundrie para tentar falar com os pais. Óbvio que eles não responderam. Os pais da Gabi falaram que iam fazer uma fundação com o nome dela, Fundação Gabi Petito. A família ainda não tinha o corpo dela, então eles fizeram como se fosse um memorial com uma urna vazia. Celebrating a beautiful person and a beautiful soul. An empty urn was used during the memorial service as the FBI has not yet released Gabi's body to her family. Olha o que o pai da Gabi fala sobre o padrasto dela. Eles realmente são os quatro bem envolvidos com ela e se dão bem. Eles contaram, inclusive, que eles estavam todos morando numa única casa, os quatro pais, com todos os irmãos da Gabi, para que eles convivessem e criassem um vínculo. E também para que se distanciassem de tudo o que estava acontecendo e conseguissem um apoiar o outro. No dia 27 de setembro, outra testemunha disse que viu os dois saindo de um restaurante, inclusive eles estavam brigando. Então, isso reduz para a suspeita da data de morte dela entre o dia 27, que ela foi vista viva a última vez, até o dia, quem sabe, o dia 30 de agosto, já que o Brian chegou no dia 1º de setembro na Flórida, então ficaria entre 27 e 30 de agosto, já que o Wyoming é muito longe da Flórida. Precisaria de pelo menos 36 horas direto viajando de lá para cá. No dia 28 de setembro, foi divulgado que a Roberta Laundrie, mãe do Brian, tinha reservado um espaço no acampamento e feito check-in. Ela teria ficado lá de 6 a 8 de setembro, portanto, alguns dias depois do Brian ter voltado do Wyoming. O advogado da família Laundrie, o Steve Bertolino, confirmou que sim, eles ficaram acampando do dia 6 ao dia 8 de setembro e que saíram todos juntos. E o vizinho depois contou que viu eles preparando o carro e que inclusive achou estranho porque era o filho de 23 anos preparando um carro para ir acampar com os pais. Ele achou estranho. Os pais do Brian não foram acusados de nenhum crime relacionado ao caso. No dia 29 de setembro, os pais da Gabi finalmente se sentiram prontos para falar pela primeira vez. Eles foram num programa chamado Dr. Phil e falaram que iam criar essa fundação para ela para que a morte dela não tenha sido em vão e que eles queriam ajudar pessoas na mesma situação que ela. Eles mostraram que os quatro fizeram tatuagens que a Gabi tinha e algumas delas inclusive foram desenhadas por ela própria que era artista. No dia 30 de setembro apareceu uma pessoa que tinha ido para esse acampamento na mesma época que a família do Brian Laundrie e mostrou uma selfie em que ela acha que lá no fundo o Brian está caminhando lá. Foi descoberto que o Brian comprou um telefone novo no dia 4 de setembro portanto alguns dias aí depois que ele voltou e depois do desaparecimento da Gabi. Ele deixou esse telefone e a carteira dele quando ele saiu para a tal caminhada no parque que ele não voltou mais. No dia 1º de outubro uma sexta-feira aparece um segundo vídeo da bodycam de outro policial mostrando que a Gabi admitiu que o Brian bateu nela. como você está? um como você está? uma coisa de um barulhante de dois entrando um que estava vivendo ele não quero me diz por que eu tento ? Um, eu não sei se isso que aconteceu. Eu estava tentando pegar ele no carro, no carro no carro, e a minha volta estava lá. E ele foi... Então, o carro já tinha... Então, dois pessoas que nos disse que eles viram a ele. E dois pessoas que dizem que eles viram a ele, que eles são independent witnesses de Moone Flower. Bom, para ser honesto, eu não meia ele primeiro. Onde você estava? Eu saíto ele no meu peito. Você me slapped first? Just no his face? Você me sentiu a criação? Um, e um pouco? E aí, o que? Ele se pegue? Ele se pegue até a hora, então eu lia a criação. Ele se pegue? Há você? Então, é ok. Eu sei que você está dizendo que ele se pegue. Mas nós queremos saber a verdade. Eu acho que, mas eu sitei ele primeiro. dia 2 de outubro e nada de saber como a Gabi morreu e nem de saber onde é que o Brian Laundrie está a essas alturas ele está desaparecido há duas semanas e nem sinal dele a área é imensa, as condições são bastante difíceis e tem uma corrida contra o tempo porque faz muito calor na Flórida e o verão é época de chuvas um corpo pode chegar ao estado de esqueleto em menos de 5 a 7 dias segundo conta Chris Boyer, o diretor executivo da Associação Nacional para Procura e Resgate que é NASAR na sigla em inglês há ainda muitos predadores e pode se perder muita evidência no dia 5 de outubro o advogado confirma que o Brian Laundrie voltou de avião para casa no período de 17 a 23 de agosto que ele teria voltado para ajudar os pais a liberar um depósito então ele teria saído de Salt Lake City, voado para casa ficado esse período aqui na Flórida e depois voltado para a viagem com a Gabi e os pais mudaram de ideia agora, naquela sexta-feira 17 de setembro eles falaram que a última vez que eles tinham visto o filho teria sido na terça-feira no dia 14 só que agora eles falaram que, opa, lembrei que foi dia 13, segunda-feira, não foi na terça então, segundo eles, a última vez que eles viram o filho foi na segunda, dia 13 e não na terça a irmã do Brian, a Cassie, sai para fora da casa dela, onde tinham várias pessoas protestando ela diz para essas pessoas que ela também não sabe onde ele está que ela quer que ele se entregue, ela pede para ele se entregar e ela diz que ela espera que ele seja encontrado vivo porque assim como todo mundo, ela também quer respostas ela diz que ela gosta muito da Gabi, que os filhos dela também gostam muito dela que ela também está de luto e que a família da Gabi merece respostas ela diz que está cooperando com as autoridades e que queria que naquele primeiro de setembro que o Brian tivesse ido até ela ao invés de ter falado com os pais antes a Cassie lamenta que está perdendo os pais e o irmão e ela diz que ela foi naquele dia no camping também, que ela passou um tempo lá e que não tinha nada de diferente, não tinha um clima de despedida por parte do Brian nada disso, que foi um dia normal os pais depois disso só disseram através do advogado que não sabem onde o Brian está só isso dia 7 de outubro, a polícia encontra indícios de acampamento lá na reserva e chama o pai do Brian para indicar alguns locais para procurar os dias vão passando e nada de novidades, a polícia não fala muita coisa mas no dia 11 de outubro, uma segunda-feira, o legista fala que a morte da Gabi foi por estrangulamento ele diz que a morte se deu de 3 a 4 semanas antes da data em que ela foi encontrada e que ela não estava grávida duas dúvidas desse dia então qual o estado do corpo? ela tinha outros machucados? o legista não deu muitos detalhes durante o comunicado e a cada pergunta que a imprensa fazia, ele só dizia que ele não poderia comentar no dia 13 de outubro, depois de muitas dúvidas, o legista então faz uma nova entrevista respondendo algumas perguntas, mas também não dando mais muito detalhe a única coisa de nova é que ele falou que foi estrangulamento manual, foi com as mãos no dia 14 de outubro, os pais viajam até o Wyoming para buscar os restos mortais da Gabi e o corpo dela seria cremado no dia 16 de outubro, os pais são vistos saindo do local onde a filha tinha sido cremada e meu Deus, essa foto com o pai agarrado na caixa das cinzas dela me corta o coração no dia 19 de outubro, o parque Mayakarhati foi aberto e o parque Carlton permanecia fechado no dia 20 de outubro, os pais do Brian Laundrie, a Roberta e o Chris Laundrie foram até o Mayakarhati e em meia hora encontraram alguns pertences do filho o Mayakarhati ficou fechado de 23 de setembro a 19 de outubro a polícia lá procurando e em meia hora os pais encontraram os pertences o que a polícia disse foi que anteriormente tudo isso estava embaixo da água e até faz sentido porque agora nós estamos em outubro parou de chover tanto, não sei se vocês ouviram, mas primeiro choveu um pouquinho mas já fica mais raro porque no verão chove todo dia em setembro ainda chove bastante, em outubro já chove menos e aí no pântano as áreas que são de água que eram mais espalhadas começam a ficar menores e foi no espaço assim que foram encontrados os pertences e logo em seguida a polícia falou que restos mortais aparentemente humanos foram encontrados próximo aos pertences do Brian Laundrie a polícia encontrou um caderno e uma mochila a mochila era impermeável, só que por algum motivo o caderno ficou para o lado de fora e estava bem molhado, mais que isso a polícia não deu detalhes também só que a imprensa depois conseguiu lá um detalhezinho uma pessoa que falou que era somente esqueleto skeletal remains foi o que eles falaram e do have some breaking news right now and more north port the FBI has confirmed that Brian Laundrie is dead and the human remains found in the woods yesterday are his comparison of dental records confirmed that the human remains found at the reserve are those of Brian Laundrie meanwhile the search for additional remains continues here at the reserve cadaver dogs were back at the nature preserve Thursday which may indicate the human remains that were found on Wednesday might be scattered a polícia não quis responder se encontraram alguma arma disse que tinha roupas e que as roupas eram consistentes com as roupas que o Brian Laundrie vestia naquele dia 13 quando ele saiu de casa para tal da caminhada o caderno apesar de estar molhado eles iriam colocar para secar e o conteúdo seria possivelmente recuperável as dúvidas desse dia e que permanecem até agora nesse dia que eu estou gravando são a causa da morte porque foi dado como indefinido o legista deu como indefinido e mandou os restos mortais do Brian para um antropologista e esse laudo do antropologista talvez demore um tempo ainda não se sabe quando vai sair quando foi que o Brian morreu se foi nesse dia 13 ou se foi algum outro dia quanto tempo ele ficou lá ele morreu logo em seguida se ele ficou um tempo lá se ele ficou algum tempo lá tinha alguém ajudando ele? e principalmente foi ele o responsável pela morte da Gabi? então como eu disse esse é um caso que não está fechado ainda tem investigações ainda a serem feitas e tem muitas, muitas informações que a polícia não divulgou e que não se sabe se elas vão ser divulgadas algum dia ou quando serão divulgadas? como eu disse no início se surgirem novidades quando surgirem novidades importantes pode ser que eu faça um vídeo novo falando sobre isso mas se vocês quiserem me seguir lá no Instagram arroba lareselugais assim que aparecer algo importante eu sempre compartilho por lá e olha, acreditem, se quiserem esse foi um resumo porque tem muitos outros detalhes então comentem aí me digam o que vocês acharam disso tudo e quais as teorias de vocês mas quem comentar, por favor, respeito até mais então tchau, tchau se gostou desse vídeo das informações que eu passei por favor, deixe um like porque isso me deu muito trabalho foi uma semana inteirinha de trabalho o dia todo e isso me ajuda muito obrigadão tchau